Olha o moinho aqui, estamos aqui no moinho antigo aqui, o PUCS 1000 de 1832, aqui em Little Rock, bem legal, eu vou mostrar ele para vocês. Há um vídeo aqui, que é o moinho antigo, o velho moinho aqui, que funcionava esse moinho desde 1832, aqui em Little Rock, em North Little Rock. E hoje ele é uma atração turística aqui, das mais bem votadas, ele está no meio de um bairro aqui, muito legal, tem uma represa, olha lá, é de mil. PUCS 1000, olha lá, 1832, tem gente que vem fazer pique-nique aqui, ir passear, está fazendo pique-nique com aquela moça ali. Muito legal aqui, bem arborizado, aliás, Little Rock é uma cidade bem arborizada.